Música Participação em eleitor, eleição comunitária segunda ronda e a suco faturada menos. E eleição comunitária primeira ronda, eleitor Cira lamenta o sistema de atendimento, também clero ou de prejudique eleitor Cira atua exército, Cira nem direito o voto. Mas bem, eleição líder comunitária segunda ronda, né? Participação, comunidade lá do máximo, também o governo da FATEN USA, sistema anual. A FUNA exerce direito o voto e eleição liderança comunitária segunda volta, comunidade suco faturada, o sucesso e suco fom, ato esforço, o dia a dia serviço suco nien, né? Durante, né? Lá o lá do dia. Eleição primeiro, né? Lá o nesan também. O rinei, dia a cleu, também, itabá, 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 itabai, itabá, itabá, ser-fe-suco cira, tu ir bem, haquered, né? Be capá, chliu e mais rápido. Ia tempo, ulu, né? Tamba, Ia, eleição suco, né? Mós, é uma barraque. Então, isso atrapalha com a barra aqui, com o chefe da aldeia, com o delegado. Então, isso é um hacker que não foi atrasado e com o movimento de ladrões. Ele torna. Ele torna. Mas é muito ruim. Agora, o sistema é capaz. E nós estamos livres. Vamos após a democracia, nós estamos livres, nós temos seusamentos livres. Então, elas têm suas habilidades. Beleza a Kalahia, só não faz ajuda. O presidente do這些, o presidente do這些 que não faz ajuda. Então, quando o Brasil foi atrasado, até agora o Brasil também foi conversado. Tira a observação do GMN e a centro votação área faturada no Becora Atudo, mas que o governo estabelece pessoal está na entolo, onde a lista eleitoria a identidade, molequil e liderança comunitária, mas bem na fato que prejudica a comunidade e também atendimento, Cleor Leo. A situação na comunidade lá do informe a Barra compara com a eleição primeira volta, onde a exerce a cidade em direito o voto e também a comunidade de Barra participa em eleição, liderança, suco e a segunda ronda. Abrao Embral, Lamberto da Silva, Giamen.